Ei, papagaio, ei, papagaio, ei, papagaio, ei, papagaio, ei, papagaio, que esperança, que sumiu, que sumiu, que sumiu, que sumiu. Lá vem a turma. Agora nós vamos ver quem bate mais alto. Vamos! Terminou, 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 deixa eu ver. Empate para as duas equipes. Putz, que legal. Muito bem, agora nós vamos ver quem pula mais alto. E ponto para a equipe do barro. A equilatida já está com três pontos na frente da equilampida. Tem que se esforçar um pouco mais, Recão. Forçar, forçar, forçar. Puxa, Tininha, não dá para a gente trocar de brincadeira. Mas eu adoro gincanas. E o Paco está quase ganhando. E por que vocês não vão para a gincana do colégio com o resto da turma? Porque eu sou um cachorro e a Tininha é uma criança. Então a gente não entra. Isso mesmo. E com uma equipe só não tem gincana. Vamos continuar? Vamos! E que beleza! Não dá moleza! Só esperando a sobremesa! E que perneta! É maioral! Ela chegou em alto astral! Atenção, crianças! Vamos agora para a prova que vale 10 pontos! A próxima prova envolverá conhecimentos da região norte e sul do nosso país. Cada equipe deverá mostrar algo que seja muito representativo do Amazonas e do Rio Grande do Sul. A equipe beleza do Amazonas, contando com a contribuição da nossa aluna manauara, Maíra! E a equipe beleza aqui do Rio Grande do Sul! Ai, já ganhamos! Está muito fácil para nós! É, isso aí! Bom, professora, não é justo. Mesmo com a Maíra na equipe, o Amazonas está longe demais da gente. A nossa prova vai ser a mais difícil. Por isso, Tinta, o que vai contar mesmo será a criatividade. Inclusive para os representantes aqui do Rio Grande do Sul. Poxa, a prova deles é muito mais fácil que a nossa! Ei, espera aí! Acho que tenho uma ideia! E a prova de correr atrás do Robo acabou! E deu empate! Agora nós vamos para a prova de... Ei, 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 Tininha! Tininha, por favor! Já estamos há um tempão nessa chincada, é? Ah, Paco! Mas a gente... Tá bom, tá bom! Vamos dar uma paradinha! Que ótimo! Paco, vamos embora antes que ela mude de ideia! Claro, claro! Vamos fazer... Estou esperando vocês, tá? Oi, Tininha! Oi, Pete! Ah, bichinho, tá? Hum, tudo bom? Tudo! Ah, nossa, a gincana do colégio está demais! Ai, eu estou indo lá para a garagem do Jura preparar a tarefa para a prova de 10 pontos! Ai, eu sei! O Jura e a Nina passaram por aqui e estão super animados! Ai, com razão! Porque nós vamos ganhar a gincana! Ai, a Maíra, o Tinta e o Duca também estão bem empolgados! A Maíra vai levar um boi para o colégio! Ai, vai levar... Um boi? É! Um boi! Quer brincar de gincana comigo? Ah, não dá! Não dá! Eu tenho que terminar as funções da gincana! Com licença! Um boi? Ai, que estranho! Parece que vi um fantasma! Paco! Zecão! Vamos embora! Está na hora da corrida do osso! Vem! Vou-me embora, vou-me embora, prenda minha! Tenho muito o que fazer! Tenho que parar! Isso é mesmo! Pode ir parando! Vamos parar! Oi, Bete! Ai, por que que tu não estás vestida de prenda, guria? Ai, que roupa de prenda, que nada! Nós temos que mudar a nossa ideia! Ah, eu posso cantar outra música! É, maçanico, maçanico... Ai, não! Por favor, não vai adiantar! Nós temos, assim, é que pensar maior, entendeu? Ah, sabe o que que a Equipe Beleza vai levar? Não! Vai levar um boi para a escola! Nossa! Mas como é que eles vão trazer um boi do Amazonas até aqui? Ai, sei lá! Ah, se a Equipe Beleza pode levar um boi, a Equipe Perneta aqui também pode! Ah, Bete, mas por que que a gente vai ter que levar um boi? Ah, tava tão bonita a nossa dancinha! Ai, Nina! Tem a ver com o sul? Aqui não tem gaúcho e campo? Ai, então... Onde tem campo, tem boi! Tá resolvido! Não, mas como é que a gente vai levar um boi para a escola, guria? Ah, eu sei quem pode nos ajudar! É? Ah! Ah, que tal é essa, hein? O dia hoje tá mais tranquilo que a água de poço! Seu Bagé! Seu Bagé! Seu Bagé! Seu Bagé! Pronto! Começou o alvoroço! Ai, a gente precisa da sua ajuda, seu Bagé! Tá, e o que que manda, hein? É... Cebola, tomate, erva mate... Um boi! É... Um boi? Mas o que é isso, guriazinha? De perder o juízo! Ai, por favor, seu Bagé! Por favor, é só um boizinho! O senhor podia nos ajudar, né? Mas aonde é que eu vou achar um boi aqui na cidade, Tchê? Ai, seu Bagé! É pra gincana do colégio! Depois a gente devolve! É? Hum... Bueno, é... Olha, eu posso perguntar pro açougueiro! Ah... Ué... 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 Ah... Ah... Mas quem foi? Eu falei alguma bobagem? Sei lá... E agora a equipe campeã que trouxe de Manaus um boi! É que beleza! É campeã! É campeã! O boi é motivo de festa na região da Amazônia. Uma delas tem dois bois que disputam a atenção. Um azul chamado boi caprichoso e um vermelho chamado boi garantido. Todos muito lindos! Galeria de Arte Galeria de Arte Olá! Está entrando no ar mais uma edição do seu Jornal Legal... A Notícia Ambiental... Com Carlos Arroba, que sou eu e a Nete Veio! Eu aqui, ó! E ainda Robinson, o ratinho! O mouse do Arroba e BitBit! A caneta da Nete! Ah, o que é isso, Arroba? Ah, é um arco-íris, hein? É bonito, não é? O arco-íris é a notícia de hoje? Pois é! O arco-íris, esse arco colorido que aparece nos céus depois de uma chuva, ele acontece porque os raios do sol iluminam os pinguinhos de chuva que ainda estão no ar! E quem tem mais informações sobre o assunto é o nosso comentarista especial, Professor Sabe Tudo! Oi, Arroba! Oi, Anete! Sabiam? O arco-íris já inspirou grandes cientistas! E foi assim que Isaac Newton descobriu que a cor branca era composta por todas as sete cores do arco-íris. Vamos lá? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que dá esse efeito colorido tão lindo! Mas existem outras histórias envolvendo o arco-íris bem misteriosas que nada tem a ver com a ciência. Existe uma história muito antiga que diz que os duendes, que são homenzinhos bem pequenininhos, escondem um pote de ouro lá no final do arco-íris. Será que os duendes não deixaram cair uma moedinha de ouro, duas, três? Hum, Anete, talvez eles tenham deixado cair algum ouro mesmo, hein? Vamos procurar? Vamos, vamos! Ai, não sei! E por aqui acaba o seu Jornal Legal! A notícia ambiental! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos procurar dinheiro, gente? Ai, ouro, ouro! Mas você não fica fazendo ouro! Tava só sendo essa, por favor! Tchau, tchau, tchau! Para ter uma ideia, ele não vinha visitar os meus pais desde antes de eu nascer. Tá, mas e como é que eu posso te ajudar? Ah, eu queria que tu me ajudasse a pensar num jeito de meu tio ficar aqui. Ele é um cara tão legal, ele conta tantas histórias bacanas. Eu não queria que ele fosse embora. Bom, Tuca, mas não dá. Às vezes, as pessoas têm que ir, mesmo que levem um tempo para voltar. É, não vi a história do Manuelão Marinheiro? Oh, e quem é o Manuelão Marinheiro, hein? Ah, é um personagem do livro A Cidade que Perdeu o Seu Mar, de Elias José. E tem bem a ver com isso que tu tá sentindo. Como assim, Samuca? Ah, então me conta mais essa história, né? O livro conta a história de uma cidadezinha onde não acontecia quase nada. E tudo o que as crianças tinham para se divertir era um riozinho. Raramente aparecia gente nova na cidade. Pô, que chato! Mas um dia, um homem chegou na cidadezinha. O Manuelão Marinheiro. Um velhinho simpático que adorava rir, cantar e contar histórias. Oh, nossa! Parece até meu tio Jair. Isso eu não sei. O que eu sei é que com as histórias e cantorias do Manuelão, o mar chegou na cidade e todo mundo ficou feliz. As crianças podiam conhecer o mundo através do mar. Pô, fiquei até com vontade de conhecer o resto da história desse livro, Samuca. Boa, Tuca! Se puder, lê com o teu tio antes dele ir embora. Falando nisso, eu vou até lá conversar um pouco mais com o meu tio. E depois passo aqui para pegar o livro. Eu vou convidar para ler junto comigo. Ho, ha, 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 ó. E depois do mar, ó, dá para ler e fara construí um pouco mais. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto